E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No que parece ser o século XIX, há uma vila isolada na Pensilvânia, no meio da floresta. A história começa com os habitantes realizando um funeral para o filho de August, que lamenta sua perda chorando muito sob o caixão. Após o enterro, todos os moradores almoçam juntos e o chefe ancião, chamado Edward Walker, oferece palavras de conforto. No meio da refeição, são ouvidos alguns ruídos assombrosos vindos da floresta, deixando todos meio apreensivos e fazendo com que Noah, um homem com deficiência mental, ria e aplauda muito animado. Todos naquela vila trabalham juntos em harmonia, seguindo regras e preceitos entre eles mesmos. Entre seus hábitos diários, vemos eles enterrando qualquer coisa vermelha e enviando o homem para uma torre de observação todas as noites. Numa certa manhã, Edward se aproxima da escola, já que além de líder da vila, ele é professor também, e encontra as crianças do lado de fora em círculo olhando algo no chão. É um corpo de um animal que foi esfolado. Os garotos dizem que não mexeram nele. Todos entram e Edward pergunta a sua turma quem poderia ter cometido um ato tão horrendo como aquele, no qual as crianças logo respondem que foram aqueles que não se podem falar, porque eles são monstros da floresta. Edward, porém, diz a eles que não faz sentido, já que a vila tem uma trégua com eles. Eles não entram na floresta deles e os monstros, por sua vez, não entram na vila. Naquela tarde, os anciões da vila têm uma reunião. Eles estão discutindo possíveis festividades quando um homem tímido chamado Lúcius, filho da anciã Alice, pede para vê-los. Lúcius escreveu o que deseja dizer e começa a ler para eles ouvirem. Depois de tranquilizá-los que sua mãe não tem nada a ver com isso, ele diz que a morte da criança pesou em seus pensamentos e então ele deseja permissão para atravessar a floresta e ir para as outras cidades para poder adquirir alguns remédios novos. Ele acredita que os monstros não a atacarão, pois as criaturas podem sentir emoções e Lúcius é puro de intenção, porém seu pedido é negado pelos anciões. Mais tarde, já à noite, Alice pergunta a ele sobre o que ele está pensando em fazer. Ele apenas diz que vai fazer companhia a um amigo na torre de observação. O guarda daquela noite se chama Finton e Lúcius se junta a ele lá perguntando o que ele pensa sobre as outras cidades. Finton responde que são lugares perversos onde pessoas más vivem. Ele também agradece a Lúcius por ter vindo, já que ele não deveria estar lá. Na manhã seguinte, outro corpo de animal esfolado é encontrado na cidade. Os anciões então fazem uma reunião com os moradores e dizem que deve ser algum predador como um coiote ou lobo, sofrendo de algum tipo de loucura. Não poderia ter sido aqueles que não se devem mencionar, porque eles são muito grandes e por isso teriam sido percebidos. No caminho para casa, após a reunião, Edward conversa com sua filha, chamada Kitty. Ela menciona que está apaixonada e quer permissão de seu pai para se casar. Edward parece descontente com o fato de que o rapaz não está lá com ela para pedir formalmente. Kitty, porém, explica que nem sequer perguntou o rapaz ainda por que quer primeiro a benção dele antes de dizer qualquer coisa. E menciona a identidade do rapaz, que é Lúcius. Edward então dá a ela a sua benção. Kitty corre para encontrar-se com Lúcius e confessa a ele seu amor. Lúcius, no entanto, não corresponde ao mesmo sentimento. Ao que Kitty volta para sua casa e passa a noite inteira chorando no colo de sua irmã mais nova com deficiência visual, chamada Ivy, que canta para ela uma canção para tentar consolá-la. Nesse momento, Lúcius junta lenha e leva para a casa de August, onde o mesmo fala sobre tristeza e mostrando uma caixa que guarda com recordações. Ao mesmo tempo, na extremidade da vila, um grupo de rapazes tolos está fazendo um desafio de coragem, onde um jovem chamado Jamison fica em cima de um tronco de costas para a floresta e com os braços abertos, para ver quanto tempo consegue ficar ali sem se assustar. Quando então ele desouve ruídos na floresta, mas ainda assim permanece no lugar. Porém, isso não demora muito, pois os ruídos ficam cada vez mais altos e eles saem correndo dali. Na manhã seguinte, Ivy é chamada para lidar com Noah, que estava batendo em alguns garotos com um pedaço de pau. Ele, porém, para assim que ela pede, e então ela o leva para olhar uma casa especial, onde ele ficará trancado se não obedecer. Eles fazem um acordo e ele promete que não baterá mais em ninguém. Depois disso, eles decidem passar um tempo juntos e correm morro abaixo até uma pedra de descanso. Eles chegam à pedra e encontram Lúcius, que já estava lá. Ele compartilha um lanche com eles e Ivy conta a ele o quanto sua irmã chorou quando ele a rejeitou. Ela também explica que foi capaz de perceber que Lúcius estava lá porque consegue ver algumas pessoas que têm uma cor. Muito fraca, mas consegue ver um pouco. Igual que seu pai também tem, que ela pode ver. Quando Noah sai de repente para perseguir um pássaro, Lúcius diz a Ivy que ela corre como um garoto. Ela o agradece por isso e então confessa que sabe por que ele negou sua irmã. Acreditando que Lúcius gosta, na verdade é dela. Noah retorna e prega uma peça em Ivy colocando um pequeno sapo em sua mão. Em seguida, ele pega algumas bagas vermelhas do bolso e também as coloca em sua mão. Ela sorri apreciando o presente até que Lúcius aponta que ela está segurando um ancor ruim que atrai aqueles que não se devem mencionar. E então ela rapidamente diz que devem enterrá-las. Mas agora Lúcius está preocupado porque nunca viu essas bagas vermelhas antes e Noah já tinha no bolso antes de chegarem ali. Ele pergunta onde ele as encontrou e Noah então o leva até lá. Horas depois, Lúcius está lendo uma de suas cartas para os anciões novamente. Ele fala sobre as bagas que Noah encontrou depois da fronteira, perto da pedra de descanso. O que significa que Noah tem entrado na floresta já há algum tempo sem que nada acontecesse com ele. Isso reforçando sua crença de que as criaturas também não o atacarão se ele fizer o mesmo e pede novamente permissão para ir atrás de outras cidades em busca de recursos melhores. Mais tarde, à noite, de volta à casa deles, Alice decide contar a Lúcius uma história sobre as outras cidades. Onde seu pai havia saído e, dois dias depois, foi encontrado morto em um rio. Alice está contando isso para ele para que ele possa entender a natureza do que ele quer fazer. Mas ele explica que não quer fazer isso por si mesmo e sim pelo bem da vila. Ele diz que não é o único com segredos porque segredos estão por toda parte naquela vila, como a caixa preta que Alice tem e ele aponta. Alice diz que é para o próprio bem dela para que ela possa ficar segura e não esquecer as coisas ruins que aconteceram no passado para que elas não voltem de surpresa de uma outra forma. Lúcius quer abri-la, mas Alice se recusa e diz que devem falar com Edward. No dia seguinte, um grupo de jovens vestidos com capas amarelas está caminhando pela fronteira entre a vila e a floresta, pintando uma marca amarela nos postes das tochas que separam as duas áreas. Lúcius está entre eles, mas não volta com todos quando terminam, pois ele entra na floresta em vez disso. Não demora muito para ele encontrar as bagas vermelhas e quando ele ouve alguns urros, ele olha para o lado e vê uma criatura se afastando, então logo decide retornar à vila depois disso. Já é noite quando ele chega e encontra Ivy do lado de fora de sua casa. Ela conta a ele que ouviu de seus pais que Lúcius quer sair da vila em busca de remédios. Ela acha nobre, mas não acha prudente. Ela também informa que sua irmã mais velha vai se casar, o que significa que agora ela está livre para que alguém peça sua mão em casamento. Enquanto isso, na torre de vigia, Finton ouve um barulho e abre a escotilha acreditando ser Lúcius. Mas quando ele olha, vê que na verdade é uma das criaturas passando em direção à vila. Ele rapidamente fecha e fica apavorado, mas logo começa a tocar o sino para alarmar a vila. Todos correm de volta para suas casas para se esconderem. Enquanto Lúcius ajuda os moradores a se protegerem, Kiri leva Noah, as crianças e Ivy para o porão de sua casa. Mas Ivy fica na porta esperando por Lúcius mesmo com todos pedindo para que ela entrasse para se esconder. Ela estende a mão para fora da porta esperando que Lúcius a tocasse. Porém, a criatura que estava se aproximando está prestes a pegá-la. Quando de repente Lúcius aparece, pega sua mão e arrasta Ivy para dentro para se esconder com o restante da família no porão. Enquanto se pode ouvir lá fora somente barulhos da criatura. No dia seguinte, são encontradas marcas vermelhas nas portas de todas as casas, como um tipo de mensagem para os moradores. Os anciãos estão realizando uma reunião com os moradores para tentar entender o que aconteceu. Eles falam que as marcas são claramente um aviso, mas as criaturas nunca atacaram antes sem motivo nenhum. Quando os anciãos perguntam se alguém sabe de algo, uma nota escrita é entregue a eles. É uma confissão de Lúcius admitindo que ele entrou na floresta e foi visto pelas criaturas. Edward vai para o fundo da sala onde Lúcius está chorando arrependido por ter colocado a vila em risco, mas diz a ele para não ter medo e que ele tem sido destemido. Alguns dias depois, os moradores estão celebrando o casamento de Kiri. Há muita comida, decorações e danças. Mas também um pequeno ritual em que dois homens vestindo capas amarelas deixam carne em uma pedra para as criaturas pegarem. Todos estão se divertindo na festa até que os gritos de algumas crianças são ouvidos. Os meninos são levados até Edward que pergunta o que aconteceu. Eles dizem a ele que viram as criaturas na vila deixando mais avisos. Eles começam a achar que as criaturas querem que eles saiam. A festa é cancelada e Edward faz com que todos voltem para casa juntos para se protegerem. Porém, o que eles encontram na vila é aterrorizante. Mais animais mortos por toda parte. O gado foi levado esfolado e as aves tiveram as penas arrancadas. Há marcas na porta de um celeiro, porém bem mais altas do que um coiote possa alcançar, indicando que foi uma outra coisa e isso confunde os anciões. Enquanto isso, o Ivy acorda no meio da noite e vai para fora. Lá está Lúcio sentado em seu alpendre. Ela senta ao lado dele e diz a ele que haverá investigação amanhã para descobrir como a fronteira foi violada. Lúcio quer que ela entre, pois está frio e inseguro lá fora. Mas logo ela muda de assunto. Primeiro ela pergunta se Lúcio acha que ela é uma garota moleca. Depois menciona o jogo da coragem na qual Lúcio detém um recorde. Ela também pergunta como ele consegue ser tão corajoso e ele responde que se concentra no que precisa ser feito. Então ela pergunta se ele vai dançar com ela na noite do casamento deles, dando assim uma cantada direta nele. E pergunta também porque ele não expressa mais seus pensamentos. Lúcio fica um pouco irritado com isso e responde dizendo que quando ela parasse de tomar a frente e esperasse ele tomar as ações necessárias. Pois se quiser falar mais, ele irá falar. Quando quiser dançar, irá dançar com ela e a convidará. Mas o mais importante, ele admite que também fica com medo às vezes quando pensa que Ivy está se machucando. Sendo por isso que ele está naquele alpendre, pois teme por sua segurança acima de tudo. Dessa forma ele se declara para ela e os dois se beijam. No dia seguinte, durante a investigação, um dos moradores pergunta a Alice se a notícia de Lúcio e Ivy é verdadeira. Alice então confirma que é. Enquanto isso, Ivy pede a benção de sua irmã porque ela não quer fazer nada para machucá-la e ela ainda é mais importante do que um garoto. Kiri dá a benção ao casal e deseja-lhes felicidades. Enquanto as irmãs conversam, Lúcius é visitado por Noah, que parece claramente perturbado com a notícia. Lúcius sabe que Noah também tem sentimentos por Ivy, mas ele não pode falar muito, pois Noah o golpeia em sua barriga com uma faca. Lúcius cai no chão devido ao ferimento e Noah dá o segundo golpe nele. Após isso, os pais de Noah estão se preparando para uma reunião da cidade. Quando percebem que Noah chegou à casa e está coberto de sangue, chamando aquilo de cor ruim. Os anciões são imediatamente informados sobre o acidente e fazem com que todos os moradores comecem a procurar pela pessoa ferida. Assim que ela ouve que foi Noah quem fez isso, Ivy adivinha na hora quem poderia ter sido ferido e se apressa até a casa de Lúcius para encontrar seu noivo. Entrando lá, o encontra inconsciente no chão. Ela se agaixa ao lado dele e o abraça chorando. Quando então seu pai chega e ela diz que não consegue ver a cor de Lúcius mais. Algumas horas depois, um dos anciões está informando aos moradores que Lúcius está resistindo, mas pode partir a qualquer momento devido a ter perdido muito sangue. Então diz que todos devem orar por ele. Sentindo muita raiva depois de ouvir isso, Ivy vai visitar Noah na casa onde ele está trancado. E lá os bofeteia repetidamente até que o pai dele seja obrigado a arrastá-la para fora à força enquanto Noah fica chorando e batendo nas coisas dentro da casa, trancado novamente. Algum tempo depois, Ivy vai falar com seu pai e diz a ele que se Lúcius morrer, ela também morrerá. Então pede permissão a ele para ir até as outras cidades buscar medicamentos, pois os recursos que eles têm ali não é o suficiente para cuidar de Lúcius. Edward então conversa com o médico para saber mais detalhes sobre a condição de Lúcius antes de tomar qualquer decisão. E descobre que ele está com infecção e que só podem rezar por isso. Edward pressiona o médico para lhe dar uma resposta melhor sobre o que poderia ser feito se tivessem recursos. O médico admite que Lúcius terá uma chance melhor se puderem conter a infecção. A senhora Walker então leva Edward para longe da casa para conversar com ele em particular, imaginando o que ele tem em mente e lembrando de que ele fez um juramento que deveria ser respeitado, assim como os outros anciões também fizeram. Edward porém não ouve e quando ela começa a chorar ele a abraça. Edward retorna a Ivy e a leva para dar um passeio, onde ele conta a ela que seu pai tinha um talento para negócios, mas era perigoso porque o dinheiro é uma coisa perversa que torna o coração das pessoas negros, por isso que eles não têm isso na vila. Ele conta que o avô dela morreu com um tiro na cabeça enquanto dormia, e Edward está contando tudo isso a Ivy para que ela possa entender o que ele está prestes a mostrar a ela. Eles chegam a um antigo galpão que não se deve ser usado, e ele pede a ela para tentar não gritar quando entender o que tem lá dentro. Horas depois vemos Ivy preparando uma bolsa para a viagem e dizendo a Lúcius que ela sairá para buscar remédios para ele. Enquanto isso, Edward se encontra com os outros anciões para contar a ele sobre isso. Voltando a Ivy, ela está agora esperando nas fronteiras da vila usando um manto amarelo. Finton e Christopher juntam-se a ela usando o mesmo manto. Eles se aproximam da floresta e Ivy levanta a mão para mostrar uma pequena bolsa que está segurando antes que os três entrem. Eles porém só dão alguns passos quando Finton para Ivy e diz a ela que Christopher não está mais seguindo eles. Ivy diz a Christopher que eles não precisam ter medo porque eles têm as pedras mágicas. Porém Christopher se pergunta porque eles nunca tinham ouvido falar dessas pedras antes. Finton implora para que ele não os deixe, mas Christopher acha que é muito perigoso e então ele volta para a vila. Algumas horas depois, enquanto eles estão esperando a chuva parar, Finton vê e ouve algo entre as árvores. Ele também fica muito assustado e decide voltar deixando Ivy sozinha. Chorando, ela deixa as pedras mágicas caírem no chão. Em seguida, começa um flashback de memória em sua cabeça que mostra o que aconteceu num galpão com seu pai. Ela descobre que há monstros lá dentro, ou pelo menos é o que Ivy pensa no início, pois na verdade são apenas fantasias. Edward então explica a ela que tudo foi criado por eles. Ele fala que costumavam haver rumores sobre criaturas vivendo naquela floresta, e se lia sobre elas nos livros que ele costumava ensinar nas cidades. Porém os gritos na floresta, a retirada da oferta de carne, os corpos de animais sem pele, tudo isso era apenas uma farsa dos anciões. Um plano para afastar as pessoas da floresta e continuarem vivendo naquela vila longe da maldade humana lá fora. Ele porém fala que suas mentiras não tinham intenção de causar mal algum. Porém a situação de Lucius foi longe demais, por isso ele está fazendo uma exceção para Ivy. Ele dá a ela um relógio de ouro e um pedaço de papel com os nomes dos remédios que ela precisa adquirir. Depois lhe dá as instruções sobre como andar na floresta e chegar às cidades. Ela não deve contar a ninguém do mundo exterior sobre a vila deles. Então depois disso Edward visita Alice para dizer a ela que enviou Ivy para as cidades para pegar remédios para Lucius, afirmando que isso é tudo que ele pode dar a ela. Voltando para Edward com os anciões, eles não estão felizes com essa decisão. Eles o acusam de colocar tudo o que construíram em perigo. Edward porém os lembra que eles construíram essa vila para ter esperança e ele não pode permitir que outro ancião perca seu filho. Ele também lembra a eles que eles não viverão para sempre. Sendo que Ivy e Lucius são as pessoas perfeitas para assumirem os lugares deles um dia. Auguste cede e diz a todos para deixarem Ivy ir. De volta ao presente, Ivy continua sua viagem pela floresta. Não sendo capaz de ver o chão, ela acaba caindo em um buraco e só consegue se salvar pois segura em um galho. Ela sobe cuidadosamente e consegue descansar em uma árvore caída por um segundo antes de continuar caminhando. Ela não consegue ir muito longe pois ouve um barulho. Então depois de jogar um galho naquela direção, os barulhos só pioram. Ela começa a correr e para bem no meio de um campo de frutas vermelhas. Um rosnado então a faz virar. É um dos monstros que está atrás dela. Ela diz a si mesma que não é real, mas a criatura vai em direção a ela, o que a faz começar a correr novamente. Eventualmente ela esbarra na árvore caída de antes e isso lhe dá uma ideia. Ela fica parada e abre os braços assim como o jogo que os rapazes brincavam no toco na fronteira da floresta. E quando o monstro está prestes a alcançá-la, ela dá um passo para o lado e faz com que ele caia no buraco. De volta a vê-lo, os perses vão visitar Noah, mas não o encontram na casa. O que eles encontram é um buraco vazio no chão, o que significa que Noah encontrou uma fantasia de monstro escondida lá e fugiu com ela. Voltando ao buraco onde o monstro caiu, vemos que a máscara se soltou e na verdade era Noah quem a havia perseguido Ivy. E como ela já tinha partido sem saber que era ele, Noah acaba morrendo no buraco. Ivy continua a caminhar até que finalmente encontra uma estrada. Depois de deixar seu manto e sua bolsa no chão, ela segue rapidamente pela estrada até encontrar um muro muito alto que ela escala para alcançar o outro lado. Finalmente assim saindo da floresta. De volta à vila, os anciões estão abrindo suas caixas pretas para lembrar seus passados e o motivo pelo qual eles criaram a vila. Eles costumavam viver na cidade e foram todos vítimas de um tipo de violência. Eles se conheceram em uma clínica de aconselhamento de luto. Edward então os recrutou para criar um lugar onde eles estariam protegidos de qualquer aspecto do mundo exterior. Uma foto em grupo que Edward está olhando revela algo importante. Que eles não estão no século XIX e sim no século XXI. Voltando a Ivy, ela conseguiu passar para o outro lado do muro quando um jeep com o logotipo Preservação da Vida Selvagem Walker estaciona ao lado dela. Um guarda daquele parque chamado Kevin sai dele acreditando que Ivy é uma intrusa. Diz que ela não tem permissão para estar ali. Ivy porém diz a ele que vem da floresta, o que ele tem dificuldades em acreditar. E logo ela pede sua ajuda. Ela lhe entrega a lista de medicamentos e o relógio de bolso para pagar por eles. Quando ele entende que alguém está ferido e que ela estava de fato falando a verdade, ele aceita ajudá-la. A Ivy fica surpresa com a gentileza dele, pois ela não esperava isso das pessoas do mundo exterior. Kevin volta para o jeep e dirige até a cabine de guarda, onde seu superior o recebe com alguns conselhos. Ele o lembra que é um trabalho fácil, onde ele só precisa manter as pessoas longe do parque animal e não perturbar a floresta. Kevin não deve fazer conversa alguma com nenhum intruso, apenas fazer a patrulha. Seu superior ainda o lembra quando pagavam para os aviões não voarem sobre aquela área há alguns anos atrás, pois a imprensa já havia causado estresse o suficiente. Enquanto o homem volta a ler o jornal, Kevin pega alguns suprimentos médicos e pega emprestado a escada de manutenção. Logo depois, Ivy está de volta à floresta usando seu manto amarelo e consegue retornar para casa, enquanto Kevin está do outro lado do muro com a escada que Ivy usou para subir de volta e seu relógio de bolso pendurado no retrovisor. Momentos depois, a notícia do retorno de Ivy com os medicamentos chega aos anciãos. Que estão esperando ao lado da cama de Lúcius. Eles também são informados de que Ivy foi atacado por uma criatura, porém a matou. O que deixa os pais de Noah muito tristes. Edward, porém, diz a eles que eles vão encontrá-lo e dar-lhe o enterro adequado. Eles também vão contar aos outros que uma criatura fez isso. Pois o sacrifício de Noah vai servir para as histórias continuarem reais. E deu a eles a chance de continuarem naquele lugar, já que isso é que todos os anciões querem. Todos concordam com o plano. O filme então termina com Ivy entrando na sala e segurando a mão de Lúcius para dizer-lhe que voltou. O filme então. O filme então. O filme então. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma